E agora a gente vai pegar uma lenha aqui. A Josi já tá trabalhando ali ó. Esquentando o frio. Não é passar frio, não é passar frio. Tá no fogo, mas vamos ficar linda de madrugada que é quente. Olha aí ó. Rufus, o lenhador. O homem é preparado com as ferramentas. Hoje o acampamento vai ser característico. A Josi tá limpando os espetos. Deixa eu mostrar em quanto é dia. Raiz total. Aqui é raiz, né? Espeto de madeira feito no mato com facão. Aí tá o foguista. Vocês sabem como é que nós fizemos esse fogo aqui? Olha só a vista. Tá começando, querendo anoitecer. Aí tá nosso acampamento. Permisso. Deixa eu mostrar pra eles como é que nós fizemos o fogo. Foi assim ó. Viram? Não façam isso em casa. É, escutem a Josi. Não façam isso em casa. Ela trabalha em uma escola. Crianças não façam isso em casa. É verdade. E se fizerem, peçam a ajuda de um adulto. Eu não pedi ajuda de ninguém. Falei mal do inverno. Dá uma olhada nisso aqui se não é acampamento de rei. Fogueirinha. Pinhãozinho na brasa. Falei mal do que o Jômir tem aí. Um lisão de vinho colonial esse né? Esse deve manchar o beiço. E o copo também. Esse daqui acabou com a roxa, mas não é porque apanhou da mulher né? Que foi Josi? Morram de inveja né? E nós temos de rei. E vocês vão ver o que nós vamos ter para comer ainda hoje. Não. Tem vida mais barata, mas não presta. Olha o churrasqueiro aí gente. As modernagens. Temos de rei hoje. Dá uma olhada ó. Até espeto duplo nós temos no acampamento. Isso é uma coisa que poucos tiveram ideia até hoje. Não mano. O homem aí manja da arte da sobrevivência. Vai fazer uma participação no Discovery parece. Próxima série. Eu não sei quem é. Olha aí. Hoje vamos passar bem. Temos churrasco. Tá maluco o Murato? E um frio. Vocês não vão ver nada né? Mas eu estou vendo. Então acreditem em mim. E pense numa aceração que tem. E um frio desgraçado. Amanhã cedo eu vou mostrar para vocês. Como é que vai estar quando nós acordar. Aguarde e confie. Suite pronta. Tudo. Aromado para dormir. Já são. Quase dez da noite. E agora a ordem. Loçoninho da beleza. Estamos de barriga cheia. Já comeu uma carne. Comeu uma linguiçinha. E agora é a ordem. Tirar um cochilo. Se você já chegou até aqui. Ainda não se inscreveu no canal. Dê uma força para o Murato. Se inscreva aí. Não custa nada. E isso ajuda muito o canal. A seguir. Em frente. E vai ser uma noite. Meio fria. Estava fazendo. Agora pouco. Treze graus. Só começou a ventar bastante. Esfriou mais um pouco. E a gente resolveu. Se recolher. E vamos ver. Como é que vai ser. O amanhecer. Do dia. Aqui em cima. Desse morro. Moro das antenas. Até amanhã. E agora. Depois da chuva. Errou e volume. Segunda. E agora. E agora. Verrindo aqui em cima. Vai ser. Chega. Primeira. É. E esse é o nosso amanhecer de hoje Pensa num vento que fez a noite Bom dia pra vocês E olha que visão Nem sempre você pode ganhar todas né Eu montei a baraca aqui com a porta virada pra lá Porque aqui nasce o sol Ia dar bem de frente pra porta da baraca Mas dessa vez valeu Vamos ver como é que vai ser o dia hoje Não deixe de ficar com a gente Se você não se inscreveu se inscreva E continue acompanhando o vídeo Porque vai ter cachoeira Vai ter muita aventura ainda no dia de hoje Sem falar na descida daqui né Que não vai ser nada fácil Seis quilômetros de cera São uma cera bruta pra caramba Tava bom o café? Bom, muito bom Bom é apelido Pensa num café colonial aí da tia Cida Mas isso é emoroliço Eu não mostrei pra vocês porque ia dar muita vontade Pão caseiro com mel Aqui de cima Silvestre Coisa de patrão né Foi de rei né Hoje foi de rei E olha só A neblina continua Agora vamos lá Desmontar o acampamento Já é nove horas da manhã E teve chimarão Teve café Coisa chique E a aceração ainda não foi embora Então vamos ter que Desmontar assim mesmo Com a baraca molhada pra casa hoje Oi Matalogo Eu fiz um amigo Eu fiz um amigo Você não vai roubar meu salame né Porque hoje não tem salame Você cara Hum O que você veio fazer aqui? O que que foi? Você veio brincar? Você veio brincar? Hã? Ou você veio ver Olha essa paisagem Já tá com as coisas do camping Recolhida E chegou Segundo a Josi Nós vamos tirar uma foto né Com paisagem bonita ou não Vai sair uma foto igual ó Pra acordar Porque daí agora tem um outro porém A gente veio com neblina Vamos ter que vir um outro dia Que não tem a neblina Pra tirar uma foto do amanhecer Aí ó Essa é a paisagem E ali tá a touro Coberto de ceração Vamos nos despedindo do nosso lugar do camping de hoje 10 graus no amanhecer Fez bastante vento à noite E olha o tamanho do barangue que tem aqui ó Será o trilho Pode dar uma videocassetada bem interessante E a descida lá da cera Vai ser um desafio Tá tudo molhado hoje de manhã Com toda essa aceração Essa neblina Se despedimos da nossa amiga Cida Que fez um café de rei pra nós hoje E ela tava contando justamente que A onça A onça acabou matando um potrilho deles Que é um filhote de cavalo Então realmente De fato Existe onça aqui E pelo que eu percebi É mais fácil ver elas aqui do que Lá na Amazônia Talvez E a estrada aqui é pra quem gosta de aventura Tanto na subida Quanto na descida Bastante pedra solta Valeta É nitidamente mostrada Que tem Pouquíssima manutenção E a estrada aqui é pra quem gosta de aventura E a parte dessa estrada Além de ser ruim Como é o caso da onde nós estamos passando agora São muito lisos Acho que vocês podem ver pelo vídeo A coloração da estrada Ela é Um sabão Qualquer eirinho aqui Nesse tipo de terreno Pode dar uma quedinha E por incrível que pareça O Murato não caiu ainda Tá maluco o Murato Temos se superando Tá ficando bonzão Né Pop Fala besteira Daqui a pouco cai Aí todo mundo vai dar risada Agora a gente sai daqui Estamos descendo a sera E vamos conhecer mais uma cachoeira A princípio Antes de voltar pra casa do Joelmir E da Jose E aí na volta pra nossa casa Quem sabe a gente vai visitar mais algumas coisitas Então fique no vídeo Porque com certeza vai ter coisa Uma estrada muito bacana E você vai gostar Olha só essa estrada aqui É punk o negócio Tchau 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 Tchau